Aplausos Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar Um bando de aves marinhas no último revoar Iam encontrar horizontes sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde pousar Quero ver vocês Meu rumo, meu rumo Não tem pra onde ir Não tem pra onde ir Não sabeste onde chegar Eu queria ir com as aves Chegar Aplausos Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci Quando acordei e vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar Se a noite trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Aplausos 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 Aplausos